Oi, oi, gente! Aqui é a Camille, do Grands Petistas. Eu sou a Maria, e hoje a gente vai apresentar pra vocês uma entrevista com o nosso querido, idolatrado, Olívio Dutra, que foi governador do Rio Grande do Sul, prefeito de Porto Alegre, ministro do governo Lula. E sim, a gente tá muito feliz de colocar no mundo essa entrevista muito maravilhosa que a gente fez com o nosso grande galo missioneiro, nosso querido Olívio Dutra. Crianças Petistas Então, Olívio, boa tarde, ministro, prefeito, governador, eu nem sei como me referir ao senhor, porque foram tantas coisas maravilhosas. Eu sou a Camille, é um prazer estar aqui contigo. Camille, eu tô muito honrado com essa nossa encontra, nossa charla, nossa conversa, mas tu não se toma que eu fui presidente do sindicato dos bancários de Porto Alegre. Eu sou um militante sindical, isso também é uma escola, claro, além da escola que a gente tem com a família da gente, com a comunidade, né? É verdade. E essas relações de trabalho, e eu acho que foi muito importante eu ter passado por essa vivência como militante de uma categoria que são os bancários, bancários aqui de Porto Alegre, enfim, a categoria, que tem uma outra estrutura hoje diferente daquela em que eu dirigi o sindicato na década, final da década de... É, metade da década de 70 até a metade da década de 80. É, não, é verdade, foi um vacilo meu esquecer que o senhor foi presidente do sindicato de bancários. Mas a gente vai falar sobre isso ainda. Deixa eu aproveitar também para me apresentar, eu sou a Maria, é um prazer estar aqui contigo, a gente ficou muito emocionada porque você é realmente a grande estrela da pagininha, e a sua campanha para governo do estado do Rio Grande do Sul foi a primeira campanha que eu participei fora da barriga da minha mãe, então é um grande prazer estar aqui com o senhor. Igualmente, Maria, que bom, né, vocês, crianças já, né, viveram esses momentos, vocês até são mais moças do que os meus filhos, do que o Espartico e a Laura. O Espartico está com 50 e ele é de 69, 54, né, e a Laura é de 70, vai fazer 53 agora em dezembro. Vivenciaram todo esse agito, né, dos pais, a Judith e eu, militantes, a Judith, né, militante, professora do sindicato, dos professores, do CEPER, sindicato hoje, e eu, não é, lá em São Luís, já e depois aqui, mas intensamente na minha categoria, mas além dela, né, nessa situação toda que nos levou junto com tantos companheiros como o Lula e outros, o Jacó, não é, e tantos outros companheiros aqui do Rio Grande também, a ajudar a construir o PT. Então, isso é uma experiência, sem dúvida nenhuma, inesquecível, com os seus limites, né, as suas potencialidades, os sonhos, alguns realizados, outros por realizar, a instigação a pessoas, o aprendizado com a gente, o conhecimento de outras experiências, a relação com outras pessoas, tudo isso é uma coisa que, não é, está no, digamos, no subsolo, né, da formação, da formação da gente. Infância em São Luís Gonzaga Guri, não é, eu tinha andado pelas periferias da cidade, mas era, não no centro, a relação dos guris, da minha, digamos, das minhas condições econômicas, era diferente da relação dos guris, não é, da área mais do centro, da cidade, né, e, bueno, então, não era uma, já tinha uma, portanto, uma relação de classe, né, que distinguia as situações econômicas e tal, mas não tinha uma convivência comum entre os guris da periferia, no meu caso, e os guris, essas crianças. Jovens. Jovens, não é, do centro, porque eles, não é, podiam ter os seus lazeres, não é, nos clubes, nos fins, nas atividades, nas casas deles, e ter em nós, era outra realidade, não é, mas vivíamos muito bem, não é, porque a gente vivia mais perto da natureza, ia nadar nos rios pelados, ia, não é, enfim, atravessar campo, um mato, para chegar numa guarda, assim, e tomar um banho, enfim, para jogar futebol, a gente jogava nos, 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 nos campinhos da periferia, da cidade, não era com, não era, não era um parelho, né, eles tinham cupins no meio, e nós tínhamos aqui, com uma enxadinha, né, tirar aqueles cupins, para emparelhar ali o campo, e colocar uma pedra, uma outra, para marcar a goleira, as bolas não eram, essas bolas de couro, né, eram bolas de borracha, e não eram bolas também, que a gente enchia de capim, porque aquelas bolas de borracha rasgavam fácil, e um chute daquela bola de borracha com força na pele da gente, era um, era um, 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 um coice de um animal, um coice fortíssimo, e o, e a, então, realidades bem diferentes da realidade, da, da juventude, que não era realizada e filha das classes mais abonadas da cidade, enfim, mas não tínhamos, no colégio, tinha, tinha essas coisas, não é, de, o, o material escolar, né, dessas crianças, eram bem melhores do que os nossos, nós não tínhamos o que eles podiam ter, mas o meu pai e a minha mãe, não, não, não frouxavam, nós não tínhamos que, é, nos comparar com, aquelas crianças que eram de outra classe, de outra, na condição, e nós não podíamos abdicar de aprender, estudar, e, e ser capaz de, saber tudo o que tinha que saber, não é, e, fazer direito os trabalhos de escola, participar, da presença na escola, serviço, né, dever de casa fazer, com luz de lampião, nós não tínhamos luz elétrica, e, então, essas coisas foram sendo, não é, introjetando, na gente tem uma ideia, não é, sim, é, ser pobre não é defeito, ser pobre é uma condição que pode ser superada, na medida em que também tu, não é, não se humilhar, não bajular, não é, e, não é, com o teu trabalho, como era o caso do meu pai, carpinteira, a minha mãe era dono de casa, lavava a roupa, inclusive pra fora, não é, e, não é, e nós ajudávamos numa horta que, não é, tinha no terreninho nosso, que, não é, tinha canteirinho pra plantar tomate, plantar verdura, plantar abóbora, batata, cenoura, cebola, essas coisas assim da horta, e que, que a mãe eles colocaram numa cesta, não é, e nós íamos na cidade vender aqueles, aqueles produtos, daquela, do trabalho da horta, que nós também ajudávamos, não é, e com o dinheiro, não é, de estar vendo aqueles produtos, a minha mãe orientava pra nós chegar na, na livraria, ou revistaria que tinha na cidade, que é essa que depois eu vim trabalhar, não é, pra comprar, revistas que ela queria que nós lêssemos pra ela, porque ela era analfabeta, não é, e ela queria saber como é que nós estávamos aprendendo, e ela, com isso também aprender conosco, não é, então, foi um processo muito rico, né, porque nós fomos fazendo as leituras de coisas que nós estávamos aprendendo, e ela estava aprendendo conosco, e nos exigindo a ler, reler e tal, tanto que depois a minha mãe, não é, não só aprendeu a escrever o nome, como também aprendeu a ler, passou a ser, depois de vários anos, leitura de jornal. e o meu pai, como a gente diz sempre, a minha mãe, o meu pai sabia as quatro operações, somar, dividir, multiplicar, e tal, não é, não é, e o, o, e lia bem os mapas, os, não é, as, as plantas baixas que, não é, não é, não é, nos prédios que, contratavam ele para fazer, não é, parte de madeira, não é, o assoalho, o, o, o forro, as, 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 as aberturas, enfim, tudo que era de madeira, era, era com ele. Movimento Estudantil O senhor nasceu na Boçoroca, e aí, durante a tua infância, e a adolescência, o senhor morou em São Luiz Gonzaga, né? É, eu me criei em São Luiz Gonzaga, é. E aí, foi quando o senhor começou a militar, na verdade, né? É verdade, sim. Lá no Movimento Estudantil, estou certo? É, também, no Movimento Estudantil, na escola da, na campanha nacional, do candidato gratuito. Que legal! E o senhor lembra de alguma história, assim, mais específica, desse momento da sua vida, assim, meio criança petista também, embora o PT ainda não existisse, ou de militância? Não, eu sou petista, já era casado. Não, mas, assim, de militância na infância, na adolescência, antes da criação do PT. É, lá no Movimento Estudantil, o que que vocês faziam, assim, lá em São Luiz Gonzaga? No Movimento Estudantil, eu também era, era da periferia da cidade, né? Eu era da periferia da cidade, não era do centro da cidade. Eu era carpinteira, minha mãe, dona de casa. para ir para a escola, a gente tinha que passar um banhadinho para chegar no colégio. Então, eu não tinha, tinha só um colégio primário, que é esse, depois não tinha colégio secundário, só nesse, tinha o ginásio de São Antônio de Pátria, que eu fiz, claro, meu pai trabalhou lá para o estado, mas eu tive sim, aí já numa militância na USLE, União São Luizense de Estudantes, lembro. Aí eu já era um jovem, e aí tínhamos a União C, que era, na verdade, formada pelos filhos das famílias mais abonadas, que estudavam, segundo o Ural, fora de São Luiz. nas férias, vim para São Luiz e fazia um movimento, a USLE era para realizar bailes, reuniões, a eleição da Larinha dos Estudantes. Não tinha nada que ver com nós, os filhos das famílias mais modestas, que não podiam ir estudar lá fora. E aquela, aquela entidade nós representava, aí nós fizemos uma oposição e ganhamos uma eleição. E aí eu fui presidente nessa oportunidade, fui presidente da USLE. E aí o que vocês começaram a fazer na USLE? Na USLE fazer movimentação com os, por uma escola de segundo grau em São Luiz Gonzaga, que não tinha. E aí a campanha nacional de encandados gratuitos, que essa era uma campanha que surgiu lá no norte do país, por um pensador católico, progressista, no conto do país, nós tratamos de também ter um movimento de base com a juventude das famílias mais modestas, como é o caso nosso, e garantindo uma forma de ter uma escola gratuita de segundo grau funcionando num prédio público do colégio lá. Então foi isso, nós fizemos isso. Mas eu depois tive que prestar o serviço militar, tive que ir também trabalhar, tive que ir não... Essa minha passagem pelo movimento estudantil foi curta, não foi? Foi mais importante. Primeira greve. A sua primeira greve foi com o Melo de Ouro? Foi em 1962. Eu tinha um ano e pouco de bancário. E não tinha sindicato lá. Claro, eu ainda era solteiro. E... E isso, então... E isso foi antes do golpe, dois anos antes de 64. E, no entanto, eu tive carimbado na carteira profissional, participou da greve e tal, de 60 e não, e deu uma data e tudo lá. Como fez em uma carteira de outros militantes, de outros bancários, não só lá no Estado. E que só 10 anos depois do que se pôde fazer o banco, ou os bancos retirar aquela aquela coisa da carteira do troco de guia, carimbar, mas era para também já impedir promoções ou coisa que vale, carreira. É realmente para fichar a pessoa, é uma maneira de fichar a pessoa. É uma maneira de perseguir mesmo. em 62. Não foi em 64. nós tivemos que nos reunir em um local na cidade, que por sinal era a Casa Rural, nós conseguimos espaço na Casa Rural para receber os companheiros do Sindicato dos Bancários de Santo Ângelo, a cidade mais próxima, e a Federação dos Bancários, o presidente da Federação dos Bancários era de Santo Ângelo. Então fizemos uma pequena reunião em São Luís de Gonzaga, eu fui destacado para convidar os demais bancários, naquele tempo funcionou-se umas três agências em São Luís, no máximo, o Banco do Estado, tinha a Caixa Econômica, não era federal, era estadual, tinha, depois que chegou o Banco do Brasil, tinha o Banco da Província e o Banco Nacional do Comércio. ser bancário naquela época era um status, chegava na classe média, classe média baixa e até classe média média. Então, essa greve já estava no Estado, o Sindicato, a Federação dos Bancários estava organizando a greve para se expandir no Estado, se espraiar e São Luís de Gonzaga. Então, foi esse momento em que eu já era bancário, um ano e pouco. Eu conheci a cidade porque fui contínuo, do banco, quer dizer, andava na rua entregando os papéis do banco para os clientes e tal. e conheci a cidade até porque antes também tinha trabalhado na entrega do jornal A Notícia da cidade. Eu fui entregador do jornal A Notícia da cidade antes de ser bancário. Então, eu conheci a cidade de certa forma na palma da mão, mas era uma cidade que não tinha prédios altos, o centro da cidade e prédios médios, dois andares geral. Enfim, e tinha uma enorme extensão na periferia, distante do centro, sem calçamento, sem nada, enfim. Eu conhecia, caminhava, depois que tinha uma bicicleta da empresa, do jornal. Então, quando cheguei no banco em 61, eu já fiz o concurso e era para contínuo, imagina, foi um concurso para contínuo. Tinha 19 candidatos, filhos e famílias modestas e tal. E eu passei, então, fiquei de contínuo. Contínuo é o funcionário mais modesto de uma agência, né? É o encarregado de... de abrir a porta, de limpar o vidro, enfim, de prensar o diário, de entregar os documentos de avisos de vencimento, das duplicatas para os clientes, portanto, trabalhando fora do banco, chegava no banco, reunia os avisos que tinham, dava uma certa ordem pelo mapa, assim, para te sair, entregando. E o... então, eu fiquei três anos nessa... nessa função no banco para depois, por um outro concurso, passar a ser escriturário. ditadura militar. Logo depois, enfim, veio a ditadura militar, inclusive, o senhor, de fato, foi perseguido também pela ditadura, né? Preso. Mas isso foi já em Porto Alegre, em 78, 79, né? Bem, bem, já bem mais para cá, né? Mas sim, claro, a categoria foi perseguida, o sindicato teve que solicitar a intervenção, e eu junto com outros fui preso na Polícia Federal, Eles tentavam com isso, né? Acabar com a greve. Mas nós tínhamos uma tal organização ou... tínhamos uma presença na base da categoria que o movimento não era um movimento... Não é de cima para baixo, era de baixo, para cima. Então, a categoria tinha energia própria para, dependente da nossa prisão, né? poder dar continuidade ao movimento como de fato aconteceu. Então, eles estiveram... Fiquei preso 14 dias, teve outros que só ficaram lá 3, 4 dias, me deixaram lá preso, é o mais tempo, né? Sim. Mas tinha outros, Felipe, tinha companheira de mulheres, tinha Ana Santa Cruz, tinha... Mas elas passaram pouco tempo, 2, 3 dias, assim, para serem ouvidas, alguma coisa que falha lá. E eu fiquei preso. E depois? E o Felipe, o Felipe, ficou preso também com o Felipe, como é que era o sobrenome do Felipe? Bom, o Felipe Pão, que não achava. Nessa época, o senhor era o presidente do sindicato dos bancários, né? Presidente. Sim. E eu posso fazer uma pergunta assim? Isso foi 78, 79, 79, 79, é. 10 anos antes do senhor ser prefeito. É verdade. É, é verdade. E como que o senhor enxerga hoje, assim, o sindicato e a relação que o sindicato tem com esse novo momento, enfim, de mobilizações sociais e tal? Qual é esse novo papel do sindicato, sabe? Primeiro que o sindicato foi uma arma da classe trabalhadora, né? Todas as categorias, uma construção histórica, né? O sindicato não surgiu de cima para baixo, né? Claro. Eram primeiras as associações comunitárias, as associações profissionais, de, não é? Na Europa, aqui, nos países colonizados, enfim, eram lutas sérias que garantiam que o povo fosse se organizando para ter a sua força própria, encaminhar as suas demandas, pensar sobre a sua presença no panorama econômico, político dos seus países, das suas comunidades. Então, o sindicato é uma conquista social do povo trabalhador, né? Sim. E o sindicato nosso, dos bancários, era um sindicato com uma história de muita resistência. Quando cheguei aqui em Porto Alegre, em 70, o sindicato dos bancários já tinha passado por três intervenções do golpe militar. Nossa! Fundação do PT Falamos da sua prisão, da ditadura militar, falamos da perseguição e depois da redemocratização, a fundação do partido e a gente queria que tu contasse um pouco desse período, como foi pro senhor, de onde é que veio a ideia do PT. O primeiro empenho quando cheguei em Porto Alegre era me sindicalizar. Claro! Não tinha sindicato lá e o sindicato aqui tinha também atendimento odontológico, convênios médicos, barbearia, tinha biblioteca e tinha assistência jurídica, tudo isso, no sindicato. Bom, tentei de me sindicalizar. Aliás, um velho bancário, o seu Antônio Luiz, foi na agência. Parece que ele soube que eu estava chegando lá e foi na agência uma tarde, o seu Antônio Luiz, um velho sindicalista. E, bom, tive uma conversa com ele, claro, cineia, a filiação, depois passei a frequentar o sindicato, pegava o ônibus lá, passava aqui em frente de casa, de tardinha, ia lá, desembarcava no mercado, atravessava o mercado e ia lá no edifício cacique que ficava ali na Rua das Entradas, quase em frente do Correio do Povo, naquela esquina que já estava junto. E lá me interava, disse que eu pegava um materialzinho sobre o sindicato, o Dies, é crítica, política econômica do governo, da ditadura, do Delfinete, essas coisas todas, conversava com outras pessoas, ia criando uma relação, enfim, ia aprendendo mais, ia também, o pessoal ia também me conhecendo, enfim, e aí, não era, o sindicato, para chegar na diretoria, tinha que passar por uma salinha que tinha um cidadão fardado, com estrela nos ombros. Passava para ir lá no departamento de jurídico, para ir na biblioteca, para ir no barbeiro, e, portanto, também passava pela sala da diretoria. Claro. Aí, bom, essas coisas foram, as relações foram se entrelaçando, as redes foram sendo tecidas, e essas coisas, até que nós criamos uma relação com grupos de um campo de base, do sindicato, com outro campo de outras categorias, metalúrgicos, e até áreas como dos arquitetos, até os setores de engenheiros, eletricitários, e outros, e foi se constituindo uma relação entre diferentes categorias, o que era expressamente proibido pela ditadura. Então, nós temos que, também, a luta democrática estava não crescendo. Então, e é por dentro dessa luta, para fortalecer o sindicato, trabalhar na base do sindicato, e aqui no final da década de 70, também, a nível nacional, tem a discussão sobre um partido político da classe trabalhadora, dos trabalhadores. Eu já conhecia o Lula, me comunicava com ele por telefone, e aí tinha aquela campanha para recuperar o percentual que o Delfinete, que era o ministro da fazenda, superpoderoso da ditadura, que definia o salário de todo mundo e se ia para baixo. e não se rompeu um percentual e que o Diese, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, de dois sindicatos que a ditadura não pôde extinguir, e o Diese debulhou essa política. Como é que fez isso? E desmontou o argumento técnico, científico, pretensioso do governo, da sua equipe, Delfinete, não é uma paraíba, e aí o movimento sindical, o ABC, nós aqui, outros setores, não podemos deixar assim, vamos para a luta, vamos recuperar essa coisa que estão nos europeando por essa política. Então, aí se desencadeou uma campanha nacional e por conta dessa nós convidamos o Lula para vir aqui. E aí que eu conheci pessoalmente o Lula em 75, numa reunião aqui, já nós estávamos ali no 11º andar da galeria Malcom ali, nós já tínhamos uma sede ali do sindicato, além das outras que nós já tínhamos. E ali nós recebemos o Lula, uma inter-sindical, nós, os bancários, outras categorias, que eu lembro de eletricitários, metalúrgicos, professores, os arquitetos, tinha até membro da Constituição Civil. A ditadura tinha imposto uma, como era dito, na época, um sistema bipartidário, só dois partidos, a Arena e o MDB, Movimento Democrático, não é? Não era um movimento. E aí, e que tinha essa, que um dizia sim e o outro dizia sim, senhor. E para nós, a nossa crítica era sim. Isso não, dá para ir até um certo tempo, até um certo tempo. Nós apoiamos o campo de esquerda dentro do MDB, aquele movimento sindical e que apoiamos, mas depois nós fomos vendo que não dava para ser assim, que tinha que ter uma identidade maior dos trabalhadores na luta política. Então, é isso que surgiu. A livre nacional, aqui, teve ponto importante, e aí é que a gente se cria uma comissão pró-PT em 78, da qual eu faço parte, faço parte de tantos outros companheiros, me lembro, de outras categorias, inclusive da classe média, o Cláudio e o Flites, companheiros do movimento social comunitário, uma base das oposições sindicais aqui, particularmente da área da construção civil, que era muito ligada, os interesses aqui, não eram, efetivamente, claros, da base, de uma categoria, uma categoria com uma base muito dependente do emprego, do trabalho mal remunerado, sem, digamos, aceitando o emprego porque não tinha outra forma de coisa, senão aquele que era oferecido, e aí era preciso criar condições daquele povo se tornar sujeito à política e também poder entrar no processo de reivindicação de melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, de remuneração, enfim, de cidadania, e reivindicar junto ao poder público também a questão da moradia, do saneamento, do transporte coletivo, essas coisas, essas coisas se embolaram bem e isso nos levou então a criar o Partido dos Trabalhadores a nível nacional, nós fomos parte aqui, importante, então é isso, não tem nenhum milagre, tem muito trabalho, uma construção de baixo para cima que não foi fácil, nós tínhamos, primeiro que tinha as regras que eram construídas dentro daquele regime, daquele Estado que não nos representava, mas era ele que estabelecia as regras, a ditadura já estava sendo enfraquecida pela pressão popular, essa coisa toda, e aí as regras, o PT para se legitimar, para se legalizar, tinha que ter no mínimo cinco candidaturas governador no país, cinco, se não me engano, cinco, candidaturas majoritárias, cinco, naquela eleição foi em 82, se não me engano, e aí então nós a nível nacional vamos sim, nós vamos garantir que a gente possa enfrentar isso com os nossos, com o nosso projeto, com as nossas lideranças, com as nossas candidaturas, e aí não foi fácil você criar comissões provisórias em vários municípios para ter um mínimo de base e ali fazer encontros, congressos para discutir programa, mínimo para o governo, a visão do país, a luta democrática, enfim, todos os temas que naquele tempo estavam brotando, impulsando, era o fim da ditadura, a liberdade dos preços políticos, o retorno dos exilados, a constituinte, era primeiro as diretas já, depois a constituinte, tudo isso eram temas que estavam nos nossos, evidentemente os sindicatos tinham seus temas das suas respectivas categorias, aí já tinham também uma base diferente do sindicato, uma juventude e também mulheres em nome muito mais significativo do que antes, mas ainda também não nas direções, mas já começava a ter, nós tínhamos uma companheira na direção do nosso sindicato, tesoureira do sindicato, que garantiu que toda perseguição que a ditadura fazia em cima do sindicato não encontrasse nada que pudesse justificar um desvio do dinheiro do imposto sindical para as atividades que eles não queriam que os sindicatos usavam, porque nós tínhamos aquela companheira que cuidava bem disso, ela não era muito participante das reuniões, mas ela sabia que ali tinha que ser bem cuidado, porque dependendo, nem as reuniões podiam ser feitas porque o regime ia encontrar qualquer coisinha lá na tesouraria para... Então ela trabalhou muito, o Josefino é o nome dela, e tinha outras companheiras, Maria Santa Cruz, que foi mãe do presidente da UAB nacional, era carioca, trabalhava aqui no banco do estado do Rio de Janeiro, outras, várias outras coisinhas. Essa foto aqui que eu trouxe, que eu lhe mostrei naquela hora, é porque a Suzana era sua colega de sindicato e do partido, a Suzana Guterres. É, a Suzana, sim. Que é a mãe do Leonel, nosso deputado agora. Vários, várias mulheres companheiras, eram bancárias e militantes e uma da direção do sindicato. Então, começou então essa mudança também por dentro, uma democratização das direções, uma quebra das coisas de gênero e de preconceito daqui e dali, essas coisas começaram também a pulular dentro dos movimentos. Foi muito interessante, a gente aprendeu muito nesse processo. Os sindicatos, então, as oposições sindicais tinham que exercer um papel muito importante nessa época, porque a maioria dos grandes sindicatos tinham direções acomodadas no regime. Tinham várias formas de cooptar essas direções, a representação da justiça do trabalho, essas coisas todas. Mas, que tinham formas de cooptar direções por esses processos todos. E nós não éramos oposição a isso. Nós tínhamos uma visão contra, inclusive, o imposto sindical. pelo fim do imposto sindical. Não conseguimos isso já na Constituinte. Inclusive, uma parte da esquerda se associou com a Confederação Nacional da Indústria e próprios partidos mais tradicionais da esquerda e mantiveram o imposto sindical com o razoável apoio também dos setores do PT. Então, era uma coisa que nós levantamos lá no início para acabar, porque o imposto sindical tornava o sindicato uma espécie de prolongamento burocrático do Estado, do governo, que podia, através do imposto sindical, fiscalizar o sindicato, dizer o que deviam fazer, deixar de fazer, essas coisas todas, prestar contas, não para a categoria, mas para eles, para as delegacias regionais, por conta do imposto sindical. Então, isso foi uma luta seríssima e uma luta que não se... logrou um êxito pleno, que é ainda uma luta que até hoje está nublando as relações dos sindicatos na sua busca de autonomia, de independência, de força, da categoria de força do povo trabalhador. então o PT surgiu desses movimentos, de baixo para cima, não surgiu dos gabinetes, sempre digo, não surgiu dos gabinetes de parlamentares, nem de executivos, embora ganhássemos muitos deles, que foram vindo, foram uns vindo e depois saindo. Sim. Bom, a parte. então o partido foi construído contra o sistema e, no entanto, sabendo criar situações que o próprio sistema não podia impedir que ele crescesse, que ele existisse. O PT no governo Olívio, a gente queria te pedir para tu falar um pouco da sua gestão como prefeito de Porto Alegre, se um ponto principal. É bom lembrar, não é, que o PT elegeu primeiro vereadores, né? Ah, é verdade. É, elegeu primeiro vereadores. A primeira eleição nossa do PT foi em 1982, né? Essa que eu estava falando, que o PT tinha que ter no mínimo cinco candidatos majoritários ao governo dos estados. Então, o Lula foi candidato ao governo de São Paulo em 82, eu fui candidato aqui, né? tinha um companheiro, não lembro o nome dele, um companheiro muito bom, simpático, foi, foi presidente da área elétrica, foi candidato do PT em Santa Catarina, tivemos um candidato do PT também no Rio de Janeiro, um companheiro metalúrgico, tivemos um companheiro também lá em Minas Gerais, é um companheiro petroleiro, boa, pessoa já falecida, ou cinco, não sei se tem cinco, claro que não elegemos nenhum, evidente, mas fizemos uma votação linda, pequena, e aí tinha aquela coisa de, hoje chamam de bullying, mas era criança dos pais de outros partidos, coisa que fazem brincadeiras, não é? Olhava para os nossos filhos, ah, tu é do partido dos trouxas, que era o PT. Que desaforo, muito desaforo. Porque o PT não ganhava eleição, o PT sempre teve uma votação pequena, aquela coisa toda, então o PT era o partido dos trouxas. parece que o jogo virou, né? E era essa brincadeira das crianças, não era uma coisa violenta, mas era uma brincadeira, certamente vinha dos pais, e percorreu. Você ouviu em casa, e metiu na escola. mas partido ali, e então era essa, e os meus filhos, o Sparty e a Laura, nunca brigaram com os colegas por conta, por conta disso, mas eles eram lá, o pai e viam a gente militando, iam com a gente nas atividades e tal, e então era isso, as minhas crianças nasceram nesse processo, viveram nesse processo. Então, nós agora entramos no tema que tu disse que é a prefeitura. Isso. Então, na prefeitura, imagina, eu tive situações antes, situações assim nessa cidade que eu nunca imaginava que ia ser responsável um dia por organizar tantas coisas que as demandas do povo colocavam dessas reuniões. Quando eu cheguei, eu passava pelo mercado público na década de 70 e tinha uma ideia das prefeituras, que era um prefeito nomeado e tal, de derrubar o mercado público para fazer a Siqueira Campos, que é uma avenida que vem de lá, do leste, da ponta da cidade, e que, na visão da época, estava interrompendo um fluxo que podia ser mais ágil de veículos nessa região, ali em torno do mercado, porque a Borges de Medeiros vicia ali, depois tinha a Júlia de Castilho e vinha veículos da Siqueira Campos e criava um bolo, um nó ali que, para ser desatado, tinha que tombar o canto do mercado. E, para completar, tinha que, portanto, dividir o mercado pelo meio, derrubar. Bom, era uma coisa que eu nem sabia das importâncias disso, mas já me envolvi. já me envolvi, porque tinha reuniõezinha ali no mercado, no segundo andar, de uma associação que tinha, da Associação dos Moradores da UAMPA, União das Associações de Moradores de Porto Alegre. Tinha outra que era da Associação, União das Associações, Federação das Associações de Moradores do Rio Grande. Tudo é tanto. Tinha uma sedezinha, uma salinha simples assim, de, digamos, de favores que eles ocupavam, mas era ali. E ali, chegava, tinha essas conversas, roubar, derrubar o mercado. Claro, já passava, assinava contra, derrubada, enfim. E, é claro, mas eu nem imaginava um dia a gente ia governar na cidade. E tinha outras coisas, a luta pela questão do transporte coletivo, sempre complicado, uma relação nunca esclarecida do governo com os concessionários, do transporte coletivo. Isso depois, já da primeira eleição após a ditadura, que foi, elegeu o Alceu Colares. um negro do PDT, boa pessoa. Hoje está com quase 100 anos, eu acho. E o... Mas... Ele sucedeu um governo nomeado e a cidade desorganizado, o setor econômico mandando e desmandando e a imprensa em cima cobrando de um governo de centro-esquerda popular tudo o que podia fazer e não tinha condição de fazer e tal, essas coisas todas. E o... Então, nós, o partido formado, nós entramos no campo de oposição. oposição do sistema, a ditadura e oposição também ao governo, porque nós tínhamos na primeira eleição o PT, eu fui um que defendia, mas eu disse, não, mas nessa eleição o PT não participa ainda, o PT, vamos fazer um esforço para ter o campo popular democrático, esse governo aí, o primeiro governo do campo de centro-esquerda, contra a ditadura, os prefeitos eram nomeados pela ditadura, agora nós temos o Colares, então era um campo de esquerda, era o PDT, o trabalhismo, e aí, naquela eleição, houve uma discussão intensa do PT, como é que nós vamos fazer, eu fui defender, não, mas eu acho que nós aqui tínhamos que formar uma frente reforçar um campo aqui de esquerda, democrático, popular, imagina, nós vamos disputar uma eleição, não é como uma parte considerável desse campo, aí, governando, com as dificuldades que tem, evidentemente, que nós temos contra a área, temos um movimento social combatido, enfim, mas fui derrotado, claro, fui derrotado, o PT decidiu o que teria candidatura própria, e eu penso que o PT acertou, eu estava, naquela ideia, e o PT tinha que sair com candidatura própria, estava muito mal a prefeitura, o Colares, a esposa dele, secretária de educação, estava muito indisposta com o professorado, enfim, a questão do transporte coletivo, da coleta e destino do lixo, estava um problemácio, até porque o Colares estava com um mandato de três anos, não foi de quatro, ele teve um mandato tampão, foi a primeira eleição após a ditadura, o certo é que isso criou uma situação muito desgastante para o governo, e o PDT, o pessoal que rodeava ali, o governo não soube fazer, tinha setores, tinha figuras ali que eram muito estranhas, muito indefinidas, ou muito indispostas com o PT, não era a maioria do governo do Colares, mas o setor importante do governo, indisposto com o PT, que era o partido, que estava disputando com ele, uma presença maior na área, junto aos trabalhadores, o certo é que nós decidimos e fomos com candidatura própria, e isso foi uma discussão muito intensa dentro do PT, junto aos movimentos sociais populares, porque nós tínhamos uma relação muito grande com o trabalhismo histórico, social, aqui em Porto Alegre, a gente tinha, a gente participava das reuniões, eles participavam conosco, e a própria Dilma assessorava as nossas reuniões, a convite nosso, da intersindical e tal, e a Dilma era a secretária da fazenda do Colares, e o marido dela era uma advogada trabalhista, então não era fácil essa questão, sim, mas aí nós fomos, e a direita se formando, se apresentando com candidaturas, numa só, duas ou três, e já um candidato com uma relação estreitíssima com a mídia maior, tradicional, porque era originário de lá, já com pesquisa dizendo que seria o eleito, e isso rolou, foi rolando e tal, e aquela coisa toda, bom, nós organizamos um programa mínimo de governo discutido aqui e ali nos movimentos já, com os limites, nós não tínhamos, nós tínhamos a UAMPA, que era uma organização das, a União das Associações Comunitárias, mas era muito, pouco, digamos, enraizada, mas era uma instituição e era uma conquista do movimento, não podia simplesmente ignorar, e, então, bom, fomos para a campanha, com a ideia, nós tínhamos participado, eu fui constituinte federal, e, então, nós tínhamos discutido lá a questão do papel do município, no, digamos, no pacto federativo, que antes era parte do pacto, mas nunca foi citado na constituinte, passou a ser citado e um papel, portanto, importantíssimo, porque o cidadão mora na cidade, no município, e não na ficção política do Estado ou da União, então, essas coisas foram debatidas, então, nós fomos os primeiros prefeitos eleitos pós-constituição, promulgação da Constituição de 88, e vimos com essa discussão feita lá, com os movimentos sociais, sobre o orçamento público, essas coisas, como é que é, o orçamento é uma peça técnico-burocrática, numa relação binária entre o executivo e o legislativo, e os grupos mais influentes, nós, não, não é assim, não pode ser assim, nenhum grupo pode ser excluído, mas, nessa forma, está excluído a maioria do povo, porque não participa, então, nós temos que abrir essa discussão, então, nós vemos com essa ideia já discutida dentro do processo da constituinte com o povo, então, bom, nós assumimos a prefeitura, é claro que nós tínhamos que dizer, não, mas agora, o que nós dizíamos, nós vamos ter que praticar, e a chance de praticar, é a chance de praticar, é conosco, então, começamos a trabalhar essa ideia do orçamento público, a sua proposta, antes de ir para a Câmara de Vereadores, conforme a lei, ele tem que ser discutido com a comunidade, em reuniões que a comunidade proponha, organize, e tenha vez, e voto, não é, reuniões em que o executivo municipal organiza e ele vai lá e só ele fala e fala e anota alguma coisinha das pessoas, não, nós queríamos, não é, inclusive, ter uma didática, então, também já tínhamos, não é, as leituras, não é, dos educadores progressistas, o Paulo Freire já era uma leitura que perpassava, não é, por quadros nossos, não só de professores, mas dos militantes sociais comunitários e tal, então, nós temos que, não é, ter a capacidade de debulhar uma ideia, de um orçamento, que tem que ter, sim, a técnica, os técnicos, os estatísticos, os economistas, os médicos, os professores, enfim, todas as ciências, todos os especialistas, fazem parte da construção de uma proposta, mas o povo é o sujeito, tem que ser o sujeito desse processo, tudo é, vai influir na vida das pessoas, então, tem que, as pessoas chegarem a dizer não, tá bem, essa é a realidade. É hora de dizer tchau. Olivia, muito obrigada por nos receber, muito obrigada por dividir essas histórias com a gente e por ter topado participar do podcast, tá topado dar essa entrevista, e aí eu queria perguntar se tu queria deixar assim, pra gente encerrar o episódio de hoje, uma mensagem, né, pra todas essas gerações de petistinhas que a gente tem, que são pessoas que cresceram com a história do partido, mas também pessoas que estão sendo criadas por militantes agora, né, as crianças que vão ser a próxima geração de petistas. Ah, sejam sempre questionadoras, nunca aceitam as coisas como prontas e acabadas. crianças petistas oi, 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 oi oi, 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 Obrigado.